Nós estamos aqui em Pirinópolis. Se você não é de Brasília, Pirinópolis é tipo a campus de Jordão de São Paulo, sei lá, o Gramado de Porto Alegre, ou a Petrópolis do Rio de Janeiro. É tipo isso. E a gente está aqui porque a gente veio para o casamento de um primo meu, que vai se casar amanhã. A festa vai ser toda aqui. Então a família inteira está aqui. Professor? Ótimo, a grávida caindo no vlog. Que coisa maravilhosa. O primo que é nosso compadre, inclusive, porque a gente é padrinho da filha dele. Helena é linda. A Helena é linda que também está aqui. E nesse momento a gente está vindo procurar uma cafeteria que a gente gosta muito aqui. A gente já encontrou a cafeteria, mas ela está fechada. A senhora Lu está atrasada porque a gente tem que pegar a estrada a 30 minutos já. A gente tem que pegar a estrada a 30 minutos. Já era para a gente ter saído a 30 minutos. E a senhora Lu está atrasada porque ela está fazendo a passagem de palco da apresentação de dança que ela vai fazer no próximo domingo. Mas hoje a gente está viajando e ela já era para estar aqui, na verdade, né? Enfim. E como vocês podem ver aí, eu estou aqui de cabelos novos, na verdade. Ficou do jeito que eu queria? Não. Cortou demais? Cortou, mas é o que tem, né? Pelo menos ele está certinho, não é verdade? A última vez que a senhora Lu cortou, ele ficou meio zoado, mas hoje ele está de boa. E eu estou aqui na correria, terminando de passar as filmagens para o cartão, para poder liberar o cartão para levar para a viagem. Estou aqui arrumando a bagagem do vlogueiro, não é verdade? Todo vlogueiro tem sua bagagem de coisas que ele tem que levar. A senhora Lu chegou, velho. Às 5h23, agora a gente vai esperar ela tomar um banho para a gente poder sair. Bom dia. Bom dia. Já estamos aqui na pousada onde a gente veio ficar. Olha só que lugar agradável. Olha aqui. Olha que coisa bonita. Tem uma floresta na frente do quarto aqui. Acordamos cedo para fazer o quê? Fazer o que a gente fez nos últimos 30 vlogs aqui nesse canal, que é tomar café da manhã. A senhora Lu já está pronta. Vamos tomar café da manhã? Então a nossa ideia é tomar café da manhã no lugar que a gente conhece aqui, mas acho que a gente vai aproveitar e comer alguma coisa aqui. Esse vlog está tão café da manhã, tão café da manhã, que hoje a gente vai tomar dois cafés da manhã. É uma loucura. Ele está falando que abre 9h30 e são 9h18. Esperar, né? É uma coisa importante para filmar na rua, dia de sol assim, tem um filtro ND. De preferência, um filtro ND variável, né? Que é uma coisa que eu não tenho, que ele é tipo... O filtro é tipo o óculos escuro da câmera. Tipo isso aqui, ó. Olha a diferença do céu, ó. Ó. Vocês conseguiam para mim, né? Anarquia em Perinópolis. Café da manhã tomado e agora a gente está querendo ir para uma cachoeira. Mas assim, hoje a gente está com a agenda bem corrida aqui em Perinópolis, porque o casamento é às 4h da tarde. Agora já são 10h da manhã. A gente ainda tem que ir na cachoeira, como a senhora Lu quer. A gente tem que almoçar, então a gente tem que fazer isso tudo agora. E a gente está indo para a cachoeira aqui, porque a senhora Lu quer tomar um banho de cachoeira, né? Levar o Lino para tomar o primeiro banho de cachoeira dele. Nossa chance é aqui, mas vai ter que ser algo meio corrido, porque como eu disse, a gente está com o tempo curto. Você acha que é só porque a cidade do interior não tem gente mongol com som alto no carro? Não, né? Então agora, como eu disse, a gente está indo para a cachoeira. Vamos lá. Paramos aqui na pousada de novo, porque a senhora Lu esqueceu o celular, o qual ela já pegou. Como você pode ver, porque ela já está aqui vidrada, olha só, vidrada aqui no celular. Então agora a gente já pode ir para a cachoeira, porque ir para a cachoeira sem poder postar no Instagram é melhor nem ir para a cachoeira, né? E essa estradinha de terra que a gente está passando aqui, que agora está vindo um carro na contramão. Meu amigo, chega para lá, por favor. Obrigado. A estrada que vai levar a gente para a cachoeira, mas também a mesma estrada que leva a gente para a pousada, onde vai ser o casamento. Então, olha, essa pousada aqui, que é a pousada onde vai ser o casamento, olha só. Para cá a gente vem só no final da tarde, agora a gente vai para lá. Chegamos aqui na cachoeira, já botei meu chinelo. E é 200 metros de trilha, mais ou menos, para chegar até a primeira cachoeira, graças a Deus, porque eu achei que eu ia ter que andar um quilômetro no meio do mato. Que é de 7 metros profundidade. E a Lagoa Azul tem 5 metros profundidade. O cara ficou dando uma explicação ali toda atenciosa, né? Porque a senhora Lu está grávida, ele falou, cuidado para não escorregar nas pedras. E até deu um desconto, já que a gente não vai em todas as cachoeiras. Então a gente só vai entrar, dar um mergulhinho, tirar umas fotos, fazer umas imagens e voltar para almoçar. A gente está voltando aqui porque a gente não está, eu não estou de sunga, a senhora Lu não está completamente de maiô também. Ou seja, a trilha que era de 200 metros já virou de 300, sempre que a gente estava no meio do caminho teve que voltar, bater aqui de novo. Essa é a minha sunga e esse é o meu short. Prazer. Essa roupinha aqui está bem Stranger Things, né? Está bem uma coisa estranha. Roupas trocadas, agora estamos novamente. Na trilha da cachoeira, eu já estou cansado já. Ir para a cachoeira aqui em Perinópolis, pegar a trilha da cachoeira, me fez lembrar de uma das últimas vezes que a gente esteve aqui, onde, né senhora Lu? Tentou entrar com uma sacola térmica e não podia e o cara saiu correndo atrás dela praticamente para não. Senhora, essa sacola é da Seara. E aí a senhora Lu botou todas as paradas na nossa sacola térmica e tentou entrar. A gente estava passando pelo portão ali, o cara. Senhora, 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 senhora. Inclusive o vídeo está aqui no canal. Vou deixar ele aqui. A gente está aqui no canal. E aqui é muito maneiro, cachoeirinha bem simples, mas muito agradável, tem um pocinho legal, só que agora já começou a encher, aí já começou a ficar meio ruim, né? E, bom, já são meio-dia e dez, a gente já tá atrasado, que a gente manda almoçar com meu pai, agora a gente tem que ir. E eu vou pelo menos dar um mergulho na cachoeira, né? A cachoeira é boa, é maneiro, mas eu não nasci pra viver no mato não, viu, velho? Tá faltando interruptor aqui pra ligar água quente, né? A gente veio aqui na cachoeira mais perto que tinha, então é mais rasa também, o poço é pequeno, mas é bem gostoso. Agora a gente tá vindo almoçar num restaurante aqui, eu tô meio escondido aqui, tá? Porque eu fico procurando sombra pra mim filmar, porque se ficar direto no sol fica tudo estourado, né? A gente chegou aqui num restaurante que, olha que restaurante maneiro, eu já entrei, a senhora Lu tá lá dentro já, minha família também tá aí, olha que lugar maneiro. Velho, olha que massa isso aqui, tem tipo um ambiente aqui que... Acho que é só pra você sentar, bater um papo, de repente tirar uma foto, legal, né? Fim de almoço, agora eu vim pra casa pra se arrumar pro casamento. E faltando 15 minutos para o casamento, eu consegui terminar aqui, ó, de trocar os botões da blusa, os botões eles eram todos assim, troquei eles por cinza. Verdade, quem me obrigou a trocar foi a senhora Lu, porque eu não queria trocar não, ela falou que tava feio e, como vocês podem ver, eu não consegui trocar todos, né? Porque esses aqui ficaram brancos. Mas enfim, vambora porque a gente tá mega, ultra, super atrasado. Tchau. 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 Já é amanhã, no dia seguinte, estamos aqui arrumando as coisas para ir embora. E antes da gente ir embora, vamos fazer um tour do quarto, né? Todo mundo que fica em hotel tem que fazer um tour do quarto. Então o tour é esse aqui, ó. Cama, criado mudo, outro criado mudo, uma geladeirinha, cabide, edredom, cheirão da mofo, não é bom, edredom cheiroso, televisão, TV a cabo, o cabo da TV, uma mesinha, banquetas com mala, secador. Ontem antes do casamento, como vocês viram, eu tava trocando os botões da minha blusa, eu troquei todos os botões da minha blusa antes do casamento. Só que a gente não tinha uma agulha, e a senhora pegou uma agulha emprestada com a senhora que mora nessa casa aqui. Aqui está a agulha, e eu vou entregar agora pra ela. Por favor? Obrigada, viu? Próximo destino. Brasólia. Brasélia. Já chegamos em Brasília, já estamos aqui, ó. Tô aqui no estúdio, no quarto, no escritório, que não será mais escritório. Hoje a gente saiu bem cedo de Perinópolis, a gente até queria ter ido tomar café numa padaria lá, ó que novidade, não é verdade? Mas não deu tempo, a gente tomou café da manhã no hotel mesmo e veio direto pra Brasília. Porque hoje a tarde a senhora lua cheia tinha que estar já dentro do teatro, porque hoje ela tem apresentação de dança. Então tinha que ir pra lá, fazer toda a preparação, pra não correr muito a gente voltou cedo. Enfim, então agora já são 7h26 da noite e agora eu estou indo lá para o teatro pra assistir a apresentação de dança da senhora lua. E sim, a senhora lua é bailarina e hoje vai ser uma apresentação muito especial, muito maneira, muito diferente, porque o Lino está dentro dela. Então vai ser uma apresentação, tenho certeza, muito emocionante pra ela, porque é uma coisa que ela ama muito dançar. E hoje ela vai poder dançar, fazer uma apresentação pro público, pra família, pros amigos, estando grávida, estando uma lua cheia. Vai ser muito massa. Então, a câmera está meio torta aqui, porque eu estou colocando a câmera na minha carteira. Então a gente está aqui esperando agora a senhora lua dançar. É o nome do espetáculo, a rede, a rede. Eu estou aqui mais pra fotografar, daqui pra filmar, mas eu vou tentar filmar um pedacinho pra vocês assistirem, beleza? E são duas apresentações, uma de dança contemporânea e outra de balé. Olha onde eu estava vlogando aqui. Aqui é o meu suporte. Já entrei aqui no teatro, decodei minha mãe, olha aqui. Os pais da luna também estão ali embaixo e agora a gente está aguardando começar. Olha como é que está chuva. Olha aqui. 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 Vamos ver o신 uma boa chance. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma